Música Creia que Deus está no controle e a última palavra é dele Ele trabalha no silêncio Música Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou lhe dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou lhe dizer Que vai acontecer Deus mandou lhe falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme não Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou lhe dizer Que vai acontecer Deus mandou lhe falar Que tudo vai passar Tchau E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto